Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você